Fala, galera! A questão que nós vamos resolver agora é uma questão da habilidade 18 da prova de ciência da natureza. Habilidade que trabalha as propriedades físicas, químicas e biológicas com as suas respectivas aplicações tecnológicas. Vamos fazer a leitura do enunciado. É uma questão que envolve o assunto de eletroquímica e tem um suporte muito importante na questão, que é uma tabela, com os valores de potenciais. Olha só! Para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio, NaOH, e outra espécie química pulverizada. Quando é adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrão de redução da água e de outras espécies em meio básico expressos no quadro. Aí vem o suporte com os potenciais de redução da água, do hidroxicobalto 2, do hidroxicobre 2, do óxido de chumbo, do tetróxido de alumínio e do hidroxiferro 2, os respectivos valores de potenciais de redução. Agora vamos para o comando da questão. Qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar sua eficiência? É importante que você entenda que lá no enunciado ele diz que quando é adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio. Se libera gás hidrogênio, olhe para essa primeira reação da tabela, a reação de redução da água formando hidrogênio, o que significa dizer que obrigatoriamente nessa reação o hidrogênio vai se reduzir. Aqui a gente tem que pensar da seguinte forma. A gente vai calcular o ΔE, a variação do potencial. Como que calcula esse ΔE? Esse ΔE é o potencial de oxidação de quem está se oxidando, mais o potencial de redução de quem está se reduzindo. Eu já sei quem é que está se reduzindo. A gente acabou de dizer no enunciado da questão que quem está se reduzindo é a água, é o hidrogênio da água que está sofrendo redução. Detalhe importante, quando esse ΔE é maior do que zero, o processo será espontâneo. E quando esse ΔE for menor do que zero, vou colocar o zero aqui, processo não espontâneo. Então, para que a reação ocorra de forma espontânea, obrigatoriamente o ΔE tem que ser maior do que zero. Então, vamos fazer o cálculo aqui. É isso? O ΔE vai ser igual ao potencial de oxidação, que a gente tem que identificar quem é que está se oxidando, mais o potencial de redução do hidrogênio, que no caso é menos 0,83. Ou seja, se esse ΔE tem que dar positivo para que o processo seja espontâneo, esse potencial de oxidação tem que ser maior do que 0,83. Professor, mas aí nos dados da questão, no suporte da tabela, ele traz os potenciais de redução. Então, como é que eu vou saber os potenciais de oxidação? Basta você trocar o sinal, porque a oxidação é a reação inversa da redução. Quando você inverte a equação, você automaticamente troca o sinal. Então, por exemplo, olhando na tabela, quanto é que vai ser o potencial de oxidação do cobalto, que é o que aparece abaixo da reação do hidrogênio? A segunda reação da tabela, mais 0,73. Se eu botar mais 0,73 aqui, o ΔE vai dar negativo. Então, não pode ser o cobalto. Abaixo do cobalto, a terceira reação, o cobre. Quanto é que vai ser o potencial de oxidação do cobre? Mais 0,22. Se eu botar mais 0,22 aqui, o ΔE vai dar negativo. Não ocorre, não é espontâneo. A quarta reação é o chumbo. Quanto é o potencial de oxidação do chumbo? Mais 0,58. Se eu botar mais 0,58 aqui, essa soma vai continuar dando um valor negativo. Então, não é um processo espontâneo. Já o alumínio, quanto é o potencial de oxidação do alumínio? Mais 2,33. Se eu botar mais 2,33 aqui, o ΔE vai dar positivo. Olha a última reação. O ferro, quanto é o potencial de oxidação do ferro? Mais 0,88. Se eu botar 0,88 aqui, vai dar positivo, vai dar também. Então, pode ser ferro, pode ser alumínio. Agora, olhe para as alternativas. A, alumínio. B, cobalto. C, hidróxido de cobre 2. D, hidróxido de ferro 2. É chumbo. Não tem alternativa com ferro. Pode ser ferro ou alumínio. Não tem alternativa com ferro. Então, tem que ser quem? O metal que vai se oxidar para poder reduzir o hidrogênio. E o processo ser espontâneo? Alumínio. Então, esse ΔE vai ficar o potencial de oxidação do alumínio mais 2,33 menos o potencial de redução do ferro. Desculpe, do ferro não. Do hidrogênio, que é menos 0,83. Essa soma aqui vai dar o valor de mais 1,50 volts. ΔE positivo, o que significa dizer que o processo é um processo espontâneo. Alumínio. Alternativa correta, alternativa A. Então, o hidrogênio tem que se reduzir. O metal que vai se oxidar aqui, a soma tem que dar maior do que zero. Porque quando ΔE dá maior do que zero, o processo é espontâneo. Então, é isso. Alternativa A. Um grande abraço e até a próxima.